Você é contratado como um especialista e você chega lá e você tá afrontando todo mundo da equipe, porque geralmente você vai estar ganhando mais do que eles. Então, pô, os caras são da equipe, chegou um cara do nada, tá ganhando mais do que eu e tá me dando ordem aqui. Eu vou testar esse cara até o inferno, velho. Sabe? Então isso acontece muito também. Existe tudo isso. Agora, Robson, vale a pena? Muito, cara. É muito bom. Com certeza, a responsabilidade tá muito no teu ombro. Se der qualquer coisa errada, cara, o processo pode ser maior que o projeto. Não são dias que a gente dorme, tá? Mas, claro, como eu falei, todos os projetos eu vivenciei todos eles e faria todos de novo, tá? Olá, mundo. Seja muito bem-vindo ao Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Robson aqui. E no podcast de hoje a gente vai tratar sobre o que não te contam, sobre projetos de 100K ou mais ou menos, enfim, projetos aí que tenha um valor parecido com esse. E se você estiver nos acompanhando através das plataformas digitais, Deezer, iTunes ou qualquer outro meio digital aí, não esquece de avaliar o nosso canal, avaliar esse episódio e compartilhar também com seus outros amigos desenvolvedores ou que gostam desse tipo de assunto. Bom, pra gente começar então nesse podcast, já falamos aí que o projeto pode ser, não necessariamente 100 mil, tá? Valores elevados, né? E aqueles projetos que a galera fala, ah, isso daí é difícil de encontrar, a gente não encontra, é raro, quem encontrou é mentira, enfim. Mas a gente sabe o que é verdade, sabe o que acontece. Muitas pessoas perseguem esses tipos de projetos, querem pegar, mas não sabem o que acontecem na verdade. E pra gente começar a trocar essa ideia, eu queria te perguntar, onde que você encontra esses tipos de projetos? Esses projetos que são caros? Cara, geralmente quando a gente vai pegar projetos de alto valor assim, ele... Existe uma característica base nele, né? Primeiro que ele vem de indicação, né? Geralmente ele vem de indicação. Então alguém indicou e aí você já tem uma autoridade gerada por aquela indicação, você consegue elevar o valor, elevar o preço. Você é encontrado. É, você é encontrado. O primeiro passo aí não é aquele que você vai bater na porta do cliente, encher ele de produtos e serviços pra... Pelo menos comigo nunca aconteceu. Toda vez que eu prospectei um cliente, eu não consegui cobrar tão caro assim, sabe? Os projetos que eu consegui elevar, acima de 20 mil, acima de 30 mil, acima de 100 mil reais, foram projetos que as pessoas chegaram até mim. A empresa chegou, o projeto chegou até mim, né? E aí é por indicação de alguma outra empresa que vai te gerar uma autoridade naquele assunto e a gente tá falando de prédio de 10, 20 mil reais. Ou quando é uma especialização de nicho. Então, tu já é especialista numa parada há muito tempo, tu já tem resultados comprovados naquela coisa, naquele nicho específico e tu consegue gerar projetos assim. Por exemplo, no meu caso, os últimos projetos que a gente pegou foi sempre na área de infoproduto, de EAD e sempre foram projetos acima de 100 mil. Então, quando você já tem comprovadamente o retorno daquele investimento, tu consegue dizer, olha, a gente vai implementar isso e o teu investimento vai voltar e você tem prova disso, você consegue pegar tais tipos de projetos. E aí também tem mais uma coisa. Quando você tá nesse nível, é onde realmente vale a pena pegar esses projetos. Porque aquele da indicação talvez não valha, a gente vai debater mais sobre isso, né? Vamos. Então, o caminho mais lógico seria você pegar um cliente, gerou resultado pra esse cliente, esse cliente te indicou pra outro e nesse outro que você acaba fazendo a bola de neve pra poder cobrar de fato o projeto do 100K. E aí você vai especializando, né, Gu? Não é o primeiro, tipo, não é o, pô, peguei o primeiro por 3, o resto já vai ser 100. Vai pegar um de 3, aí você pega no mesmo nicho, você vai pegar um de 5. No mesmo nicho, você vai pegar um de 10. Aí você vai melhorando o sistema, vai melhorando a aplicação, você vai gerar um produto. Então, aquele produto vale 100 mil reais. Daqui a pouco, aquele produto vale 100 mil reais, saca? Isso aí linka exatamente com a próxima pergunta aí, que é quanto tempo se leva pra chegar num projeto de 100K? Então, você pensando como uma agência, quanto tempo você estima pra eu chegar num projeto de 100K? Já que tem uma escadinha e você precisa subir esse degrau aí um de cada vez, quanto tempo você imagina? É lógico que tem toda a sua expertise, seu tempo de mercado. Mesmo assim, cara, eu fui mais de... Comecei em 2006, eu fui começar a pegar projetos, assim, de múltiplos 5 e 6 dígitos em, sei lá, 2013, 2014. Então, é uma caminhada bem... Pra mim, foi... Eu não sei estimar, porque, sabe, eu tenho aluno nosso que em dois anos pegou projeto de 100 mil reais. Tem aluno nosso que deu feedback agora, que pegou projeto de 72 mil reais e, sei lá, tá com nós há um ano. Então, eu acho que isso aí não influencia tanto. Acho que cada um tem uma caminhada, cada um vai ter um nicho, vai ter oportunidades diferentes, né? Mas tem que ver qual que é o teu foco. Se o teu objetivo é pegar tais projetos, é começar a alinhar um nicho só, começar a... Pô, vamos focar só em imobiliária aqui. Daqui a pouco você vai ter um produto ali pra oferecer por 100 mil reais pra uma imobiliária. Quando você começa a abrir muito, talvez você não chegue nisso. E tá tudo bem, tá? A gente vai ver aqui que tá tudo bem. Você pode pegar um projeto de 100 mil, 10 projetos de 10 mil ou 100 projetos de mil reais. Todos vão dar 100k. Sim. Inclusive, uma das nossas próximas perguntas. Mas antes dela, cara, queria te fazer uma que a galera ainda tem essa dúvida, ainda faz esse questionamento. A tecnologia que você vai utilizar, ela vai influenciar nesse tipo de projeto? A tecnologia em si, não. Mas o que tu vai fazer com a tecnologia, vai. Não espere ter um projeto de 100 mil reais com WordPress, por exemplo. Você vai ter que ter o teu próprio painel, o teu próprio sistema desenvolvido dentro de uma tecnologia tua. Você vai construir aquele sistema pra gerar um maior resultado. Por quê? Porque você tem que personalizar totalmente. Você tem que trazer à tona as coisas que o teu cliente precisa ver no dia a dia pra ele crescer. Então, um painel, uma dashboard de um site de 100 mil reais, vai dar estatística de usuário, estatística de venda, estatística de traqueamento, público, separação. Tudo isso vai estar de uma forma muito simples pro teu cliente saber exatamente o que ele tá fazendo. Sabe? Qual as estratégias que estão funcionando ou não. Então, você vai trazer um jogo bem diferente pra dentro do painel que um WordPress não tem, que uma ferramenta padrão aí de mercado não traz. Saca? Então, esse jogo é um jogo de outro nível. E aí, uma ferramenta desenvolvida por ti pra aquele negócio vai fazer a total diferença. Nossa. É, o que eu consigo identificar também, até mesmo você falando isso, tem dois, vamos dizer assim, duas categorias de aplicação. Uma é aquele projeto de 100k que você vai cobrar 100 mil pelo projeto, ou até mais, ou menos, enfim, mas um valor elevado. Porque o projeto é muito grande, então vai demandar muita mão de obra e muito tempo pra você desenvolver, por isso esse valor elevado. E outra, por conta da sua mão de obra qualificada. Então, por exemplo, você desenvolver um EAD hoje, não que seja complicado ou demorado pra você, mas é que você já fez uma caminhada tão longa que você sabe o que funciona, o que não funciona, então você sabe que vai ser melhor pro cara. Então, também é uma coisa que tem que ser levada em consideração e colocada na balança. Com certeza. Então, eu acho que isso também tem que ser levado em consideração na escolha da tecnologia. Então, assim, o WordPress pode ser utilizado? Não que o Robson não iria utilizar, no entanto que você utilizou recentemente num projeto que você entregou. Só que você utiliza ele numa etapa do projeto e não ele na entrega do seu conteúdo, como um todo, né? O WordPress, ele vem pra te dar tempo, né? Ele tá sempre nos projetos que eu uso pra me dar tempo. Que é onde eu tenho que fazer uma landing page, eu vejo que tem que ter modificações em layout. Talvez no site, que hoje em dia a maioria dos projetos não é tão importante o site. Ele acaba sendo ali a parte de visitação, mas a parte mais importante da estratégia tá dentro do inbound, numa landing page, ou depois que você vende produto e tá dentro da plataforma, no nosso caso, né? Outra coisa bem interessante de entender é que o cara hoje não me contrata pra fazer a plataforma. Ele me contrata pra ter o resultado que eu gero. O resultado que eu gero, ele conta com uma plataforma, ele vai contar ali com o CPL, às vezes, ou talvez com uma estrutura de máquina de venda. Então ele não tá me contratando pra eu fazer a plataforma pra ele. Às vezes ele vem achando que a plataforma vai mudar o jogo e tal, mas não. A plataforma, ela faz parte de uma estratégia, de uma implementação de uma estratégia dentro do negócio do cara que vai mudar todo o jogo. A plataforma vai ter traqueamentos diferentes pra que tu possa empilhar novos lançamentos com aqueles públicos e tal. Então ela tem ferramentas que geram os públicos certos pra você relançar e multiplicar o faturamento. E é onde eu botei a mão até hoje e graças a Deus aconteceu isso. A gente pelo menos dobrou o faturamento do lançamento. Então isso é... é isso que o cliente tá comprando de mim. O cara que vai te contratar por causa da imobiliária, que foi o que eu dei o exemplo, ele não vai te contratar porque tu tem um sistema fodástico de imobiliária. Ele vai te contratar porque pelo teu sistema, os clientes conseguem alugar, conseguem controlar o aluguel, conseguem fazer os pagamentos, conseguem receber notificações por e-mail ou por SMS quando tá vencendo a fatura. Os investidores têm dicas ali de quando entra um imóvel novo bom pra indicar, já manda pros investidores. Então aquela plataforma vende, aquela plataforma controla, gera resultado pra imobiliária. É isso que faz com que ela valha tanto dinheiro. Então é o teu produto, é a mesma coisa assim, pô, vou comprar um FUCA. Quanto é que vale um FUCA hoje em dia? Eu acho que o FUCA tá caro pra caralho, né? Mas sei lá, quanto é que vale um Gol? 2 mil. 10 mil reais? Quanto é que vale o zero? Quanto é que vale um JETA? 80. Sacou? 90. Então é assim, é você comprar um projetinho padrão que eu tô usando pra todo mundo ali, um site institucional, é o meu Golzinho de 90. É eu comprar um projeto mais elaborado ali pra pessoa, vou comprar um Gol zero, ou eu vou ter um projeto tipo um JETA top de linha, R-line lá, que é a parada que vai gerar o retorno mesmo, o resultado. Existe diferença de preço, só que existe diferença de produto. Não adianta eu querer cobrar mais por um produto que não valha mais. Eu posso até engambelar o cliente, né? O cara que tem um conhecimento de marketing chega lá e com o papinho consegue elevar o preço. Mas não é o que a gente pratica, né? A gente tenta ser íntegro. Olha, cara, o resultado que eu vou te gerar é esse e o projeto vale isso por esse resultado. Eu acho que basicamente é isso. Massa. E falando, cara, em questões de valores de projeto, qual que você prefere? Um projeto de 100 mil reais ou 10 projetos de 10 mil reais? Que no caso daria o mesmo valor ali final. Quanto à agência, cara, os projetos que eu mais gostava de pegar são os projetos de contrato. Então são projetos que a gente tinha um valor de entrada e o valor recorrente. Então eu não tinha projetos, eu tinha clientes. É diferente. Sabe? Entre projetos de 100 mil reais e de 10 mil reais, a gente tem que cuidar para não ser a mesma coisa. Porque pode ser que eu pegue um projeto de 10 mil reais que eu entregue em um mês e o projeto de 100 mil reais eu demoro 10 para entregar. É o mesmo projeto. A dor de cabeça dos 100 mil reais é mais. É bem maior. E eu tenho só um cliente nos 100 mil reais. Então assim, quando eu tenho 10 projetos de 10 mil reais, por exemplo, pode ser que eu faça os 10 mil do projeto e consiga um contrato de mil reais por mês com cada um. O cliente de 10 mil eu vou ter que trabalhar para ele, porque vai ser um contrato de 10 mil para eu chegar no mesmo valor. Sacou? E talvez ele não... As chances são que ele não vai ter o que eu faça para ele para cobrar 10 mil reais por mês. A não ser que eu vá para a parte de tráfego e tudo mais, mas para fazer a gestão do projeto como um todo, esse dinheiro não vem para mim. Ele vai para a campanha e tal. Então existem essas diferenças, essas características que às vezes você está vendendo a mesma coisa, só que com preço diferente, né? E aí eu prefiro os 10 clientes. Pô, 10 clientes, cada um pagando mil, estou trabalhando para mim ainda, prestando um serviço, né? Às vezes com o cliente só você acaba virando funcionário dele. Do caralho. Como você tem um só, se você cancelar esse cliente de 100 mil, sei lá, por um desacordo comercial ou alguma coisa nesse sentido, você perdeu 100. Perdeu 100. Quando você tem 10, se você perdeu um, você ainda tem 90. Você tem 90%. Então... É que nem uma carteira de investimento, né? Você tem uma ação só... Diversificação. É, eu tenho uma ação só lá que é o meu campeão. E a minha ação está performando para caramba. Legal. Se der uma ruim nela, ferrou, velho. Ferrou todo o meu investimento. Então você faz o quê? Você distribui em 10 ações, 12 ações e o seu dinheiro está seguro. No negócio você pode olhar da mesma forma. Saúde financeira do teu negócio é a mesma coisa, da tua agência digital. Se tiver 10 clientes, cada um te pagando um pouco, se você perdeu um ou dois, você mantém 80%. Você pode até perder 4 clientes que você vai manter, né? 10 clientes, você vai manter 60% do teu faturamento e 60% vai ser o suficiente para manter a tua agência aberta para te ir atrás de novos clientes. Então eu acho que essa diversificação é muito importante, né? E aí quando que você vai, pô, vou pegar um projeto de 100 mil. Beleza. Só que pensa que a tua base já está feita nesse momento. Foi o que aconteceu comigo, pelo menos. Quando eu comecei a pegar projetos grandes assim, eu já estava com a minha base pronta. E aí eu sei exatamente o tempo que eu tenho para poder fazer com que esses projetos rodem e tal. Mas é, só querendo ressaltar aqui que não necessariamente são 10 projetos de 10 mil. Você pode diversificar mais ainda. Você pode ter 20 projetos de 5 mil. Você pode ter, sei lá, quantos projetos de mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil. Que no total, D ou 100 mil, você vai ter menos trabalho. Você vai ter menos dor de cabeça. Se der problema, você tem vários outros clientes que você vai poder, vai te sustentar, né? Do que um só de 100 mil reais. E você consegue trabalhar de várias outras formas ali que vai te dar um retorno muito maior no final do jogo. É, o que que, se você fosse me pedir um conselho hoje, para o cara que está começando agora, eu focaria em uma carteira de 20 clientes. Para trabalhar em urgência, sozinho. Quando você vai ter mais, mais equipe e tal, que você consegue delegar mais coisas, você consegue, obviamente, aumentar essa carteira. Mas eu focaria em uma carteira de 20 clientes. Dentro dessa carteira de 20 clientes, eu teria, no máximo, 2 de alto valor. Que são aqueles clientes que eu vou ter que ir, pelo menos, uma vez por semana neles. Eu vou ter 5 ou 6 de base. Que é os clientes ali que estão trabalhando com marketing. Trabalhando já com uma estratégia um pouco mais avançada. E eu vou ter o resto da minha carteira distribuída em clientes mensais. Que é aquele clientezinho que, pô, é uma manutenção, é uma hospedagem, é um suporte por telefone, faz uma campanha de vez em quando. Sabe? Que o máximo, uma vez por mês, eu vou entrar em contato. Se eu tenho uma distribuição ótima aí, você consegue faturar aí 30, 40 mil reais por mês com 20 clientes. Saca? Então, para mim, é a melhor carteira que tem. Claro, é o ideal. Talvez você não consiga chegar exatamente nisso. Mas se você buscar isso, saca? Você realmente escolher isso, a chance é que você chega lá. E aí você tem uma ótima carteira. E pode ser um pouco menos de cliente, né? Pô, não tem 20 clientes. Minha cidade é pequena, 10, 12, um pouquinho, que te pagam um pouquinho mais. Contratos ali de 2, 3 mil reais, um contrato de 500. Então, esses contratos eu acho muito mais interessantes que projetos, né? Que são, basicamente, o que vai pagar realmente para o teu negócio faturar. E aí, se você souber reinvestir parte desse dinheiro que está entrando, cara, em tráfego, em novas tecnologias, em equipe, você vai conseguir muito mais resultado aí, muito mais retorno. É interessante ver os dois lados da moeda, porque, querendo ou não, já pegou os dois tipos de projeto. E se fizer uma conta básica, você vai ver que, às vezes, fazendo a carteira de cliente, como a DevClass 30K, por exemplo, se fizer uma conta básica num ano, você vai ver que faz muito mais sentido você fazer a sua carteira de clientes do que você fechar um projeto. Porque, muito provavelmente, se você estiver sozinho, num projeto de 30K, você está praticamente comprometido, provavelmente, né? No mínimo um mês, né? Pelo menos, aí, boa parte, você vai estar comprometido só com um projeto, sem tempo para mais nada. Então, às vezes, acaba valendo a pena. E aí, você faz a conta. Pô, beleza, vou pegar um projeto de 100 mil aqui. Às vezes, esse projeto de 100 mil te ocupa seis meses. Aí, você tem uma carteira de 20 mil reais por mês, 20 mil. Não precisa ser a carteira de 30K. Se você chegou na carteira de 20 mil, que é uma carteira mais tranquila, independentemente do lugar que você esteja hoje, uma carteira de 20 mil é possível. Em seis meses, você tem 120 mil. E se você encontrar aqui com um projeto de 100K, finalizado esse projeto, praticamente que acabou, né? Acabou, ou você vai ter um contrato ali de cinco, dez mil reais no máximo. Você ainda vai ter que prestar várias coisas depois ali que ficou para trás. É, suporte, ajuste e tal. Então, pô, você vai ter que dar pelo menos seis meses de suporte para gratuir. Você vai falar para o cara, não, não vou te dar suporte. Não tem como. Você pagou 100 mil no projeto, você tem que dar o suporte para o cara. Tem que ser um puta de um suporte, né? Então, é aquela coisa, é um jogo de alto nível. E a carteira não é tão alto nível assim. A carteira você não precisa nem ter um sistema. Uma carteira de 20 mil você consegue montar com WordPress, por exemplo. Sabe? Prestando serviço de marketing, tráfego, campanhas e tal. No podcast passado, a gente falou das campanhas também. Então, pô, aquele é um puta serviço. Quando você tem uma carteira diversificada, pô, eu tenho dez clientes. Eu posso fazer num dia das mães, dez ofertas de coisa e fechar 30%, eu faço três projetos ali. Se eu tenho um cliente, só é oferta para ele, ele diz, não, perdi. Entendeu? Então, diversificar é importante. E eu, o Robson, pelo menos, eu sempre focaria hoje, todo conhecimento que eu tenho hoje, eu focaria 100% em montar carteira. Projeto, só quando eu tiver com tempo, ou eu não estou tendo cliente ainda, eu vou pegando projeto. Mas o restante do tempo é montar carteira, saca? E o quanto que de responsabilidade tem em cima de um projeto desse, de valor alto? Pô, total. É justo falar que quanto maior o valor, maior a sua responsabilidade? Com certeza. Com certeza. A responsabilidade está muito no teu ombro. Se der qualquer coisa errada, cara, o processo pode ser maior que o projeto. Então, quando eu, o Robson, pego um projeto, pô, eu peguei um projeto acima de 200 mil reais. Está tudo nas minhas costas. Às vezes o cara, ah, paguei só pela ferramenta e tal. Não, cara, você pagou pela ferramenta, pela copy, pela consultoria, né? Pelo meu tempo em cima do projeto naquele tempo. Você pagou pelo meu olhar dentro da conta de anúncios para entender qual que é o tráfego que vai ser gerado, para qual tipo de público e tal. Eu vou revisar os vídeos do lançamento. E aí eu estou falando, obviamente, do meu nicho, da minha especialização. Eu vou revisar os vídeos, vou dizer o que eu acho e tal, saca? Vou fazer as páginas de captura, vou fazer as páginas de CPL, vou fazer as... Então, todo esse trabalho em cima de um lançamento, quer dizer o quê? Se der errado o lançamento lá na ponta, a responsabilidade foi minha. Eu errei, talvez se não deu muito lead, eu errei a página de captura. Se não deu engajamento, talvez eu tenha errado a página de CPL. Se não vendeu, eu errei a página de venda. Entendeu? Então, não é só entregar o projeto. A responsabilidade do resultado também é tua. E quanto maior o valor do projeto, maior é a tua responsabilidade em cima disso. E mais o seu nome está em jogo ainda. Com certeza. E às vezes você gera o resultado e o teu nome ainda não aparece, tá ligado? Exatamente. E se você contar também que o cliente que está te pagando 200 mil, não é o cliente que te paga 2 mil reais. Não. Então, o cara geralmente que está te pagando 200 mil, ele tem um advogado por trás que vai revisar um contrato, que vai colocar uma multa caso tal objetivo não seja cumprido ou... Enfim, ele vai dar um jeito de amarrar muito bem aquilo ali, para que ele também não saia no prejuízo. Sem dúvida. E é o certo, né? É, ele também não vai estar preocupado com... Ah, se você errou, o que eu tenho a ver com isso, né? Eu te paguei para entregar. Então, eu tenho que estar atento com essa situação. É, quer ver uma coisa bem simples? O projeto de 250 mil não é o cliente que te paga. É o setor financeiro da empresa dele. Ponto. É aí a diferença. Não é com o cliente que você senta. Você vai sentar com a equipe dele, com a equipe de tráfego, você vai sentar com a equipe de design, você vai ter algumas reuniões com ele para entender o que ele quer apenas, mas a execução de todo o projeto não é com o cliente. E reza a lenda que é raro o contato que você tem com o cara, né? É, a maioria das vezes você não vai ficar com o... Você vai ter o contato com o cara duas ou três vezes no projeto, para alinhar primeiro, entender a dor dele, no meio do projeto você pode pegar... Claro, você pode chamar mais vezes, mas o interessante de um bom profissional é que ele não incomode o cara. Você está ali para prestar um serviço gourmet, né? Você vai chamar o cara se você precisar e a gente espera que não precise e no final do projeto para alinhar, sentar no final e dizer, ah, é isso, tudo certo, beleza, vamos rodar. Então, é diferente, cara. Claro, pô, vou entrar na equipe do cara. Aí é outra coisa, mas talvez não seja isso que você queira, porque no momento que você chega nesse nível, você sai da sua agência e começa a prestar equipe, né? Sem contar também que num projeto grande desse envolve muitas pessoas. Pode ser só você que está fazendo um projeto, ok, nessa ponta. Mas na outra ponta, tem muita gente que você tem que trocar ideia com todo mundo, você tem que alinhar com todo mundo. Você vai ter que ter um relacionamento que muitas das vezes as pessoas vão ter um certo... Não vão querer aceitar algumas coisas que você vai dizer. Então, é difícil essa parte também do relacionamento entre as equipes e as pessoas que estão produzindo e tudo mais. E aí tem outro exemplo, tá? Tem muita dinheiro envolvido. Eu não sei se você já fez alguma arte marcial e tal, mas eu, por exemplo, faço jiu-jitsu e eu me mudei de estado. Quando eu me mudei de estado, eu já sou graduado, eu fui entrar numa academia, cheguei graduado, e todo mundo que era menos grau do que eu queria arrancar meu pescoço. E ia me pegar, né? E quem é mais graduado também... Mas de cima também, quer testar e tal. Então, todo mundo quer te testar para saber se você realmente é. E isso gera muito conflito. Dentro de um projeto assim, é a mesma coisa. Você é contratado como um especialista, e você chega lá e você está afrontando todo mundo da equipe, porque geralmente você vai estar ganhando mais do que eles. Então, pô, os caras são da equipe, chegou um cara do nada, está ganhando mais do que eu e está me dando ordem aqui. Eu vou testar esse cara até o inferno, velho. Sabe? Então, isso acontece muito também. Existe tudo isso. Agora, Robson, vale a pena? Muito, cara. É muito bom. Pelo menos porque a grana é muito boa. Você está envolvido ali 100% por causa da grana. Então, o que você quer é o resultado financeiro. É um negócio que você não está preocupado muito com as outras pontas e tal. Você quer o resultado financeiro. É uma parada que a tua obrigação é durante o projeto, acabou, talvez acabou. Entendeu? Então, tem essas diferenças. Não estou dizendo que não vale a pena. Estou dizendo que é importante a gente saber que existem essas paradas para antes de você entrar de cabeça, você saber pelo que você vai passar e o que você vai estar enfrentando. Não são dias que a gente dorme, tá? Importante exaltar esse ponto aí. Não são dias que a gente dorme. Você vai estar 100% atento ali, ligado no projeto. Inclusive, essa daí seria a última pergunta, né? Que é no fim das contas. Pegaram ou não esse projeto? Vale a pena. Vale a pena desde que você esteja ciente disso. O primeiro projeto que eu fiz deu ruim. Porque eu não tinha essa ciência do que era, do que não era, do que podia ou não acontecer. E foi uma parada bem difícil. Eu cobrei pouco até. Devia ter cobrado bem mais e tal. Enfim. Mas, cara, se tu fosse pedir um conselho. Robson, qual que é o ideal? É o que eu falei. Vai para a carteira, cara. Vai para a carteira porque você montando a carteira, você tem a chance de faturar até mais do que, né? Pô, vou pegar um projeto de 100 mil, dois projetos de 100 mil por ano. Às vezes é o que aparece. Normalmente é difícil aparecer um. Então não é uma coisa que vai estar sempre presente batendo na tua porta. No momento que você tem uma carteira de, pô, Dev Class 30K, mostra como montar uma carteira de 30 mil reais por mês. 30 mil vezes 12 são 360 mil por ano. Sacou? Então, cara, pô, eu acho que dá para viver muito bem com esse dinheiro. Ah, eu quero mais. Aí você vai partir para abrir uma agência mesmo, botar equipe e tal, botar o cara do mídia social, botar o cara só do tráfego, botar o cara só do design. Bota um programador e você não vai mais, nem, sabe, passar pela linha de produção. Você vai virar o estrategista da tua agência. Então esse é o nível, eu acho hoje que é o nível máximo de uma agência digital, é isso. Você ser o estrategista e só orquestrar a parada, tá? Cada um faz uma parte ali do... E cuida de uma carteira muito mais ampla, né? Aí você, pô, pode escalar para 100 clientes, entendeu? Mas eu acho que é isso. A carteira, ela tende a te deixar muito mais confortável. Você consegue fazer aquilo que você gosta. Você consegue começar a focar cada vez mais naquilo que você é bom, né? Porque às vezes, pô, eu não quero escalar muito a minha carteira, mas eu quero ficar no que eu sou bom. Então o que eu não gosto de fazer? Eu não gosto de fazer o design. Contrata um designer. Eu não gosto de fazer a programação, mas talvez você nem esteja tendo que programar ali. Então você terceiriza o sistema quando precisar. Ah, tem que fazer o aplicativo, eu posso terceirizar. Ou eu posso trazer para dentro. Então tem isso também. Hoje a gente está no mercado de terceirização. Dentro da UP, por exemplo, nos grupos que a gente tem de alunos, cara, se você for no grupo de PHP, hoje tem mais de 1.100, mais de 1.200 alunos lá. Se você precisar terceirizar qualquer coisa no desenvolvimento, tem lá. Então esses grupos também de turmas, por exemplo, a agência de valor, a gente prevê um grupo de negócios só para os nossos alunos. Então vai ter gente de agência lá dentro. A agência tem várias coisas dentro ali que precisa. Social mídia, gestão de rede social, gestão de e-mail, construção de logo, criação de imagem para anúncio, fazer o próprio anúncio, tráfego, fazer o layout, fazer o tema. São várias coisas que a gente tem dentro de uma agência que hoje a gente vai poder terceirizar. Dentro desse projeto a gente vai poder terceirizar. Então o cara vai poder ser uma urgência e ter todo o know-how de uma agência digital completa. Essa é a ideia também. Então quando você parte para esses níveis, você começa a estruturar um negócio digital de fato e consegue gerar o mesmo resultado que uma big agência, que a maior agência do Brasil gera, por exemplo. Então essa é a ideia. E aí é uma carteira. sempre vai ser uma carteira. Porque quando você tem uma carteira com o teu cliente, você tem já o serviço mensal e vai ter sempre os adicionais. Esses adicionais você contrata, você injeta e tal. Você tem uma coisa que eu acho muito massa, que é diferente, é que na relação de carteira você tem uma amizade ali com a pessoa. Você fala direto com o dono, sabe? É uma empresa que te escuta, que vai subir com você, o contrato sobe também. Então eu acho que é isso. Uma prosperidade maior dentro de uma agência, ainda mais nos dias de hoje que tem bastante concorrência, é você ter abaixo do teu guarda-chuva a tua própria carteira. Mas claro, como eu falei, todos os projetos, eu vivenciei todos eles e faria todos de novo, tá? Projetinho de 10 mil, projetinho de 3, projetinho de mil reais, todos eles são legais. Todos eles são experiências e todos eles colocam dinheiro no teu bolso. Mas a forma com que você trabalha, que você vai montar esse dinheiro no seu bolso, que vai ser a parte mais inteligente. É, qual que é a parte legal? É tu ter a carteira ali, pô, tenho 10, 15, 20 mil reais por mês na minha carteira e eu quero pegar projetos de 100 mil reais, eu travo a carteira, seguro nesses clientes, me dou ao luxo de segurar, não colocar mais gente para que eu possa ter tempo disponível, né? E às vezes a carteira você gerencia na parte da manhã e você tem a parte da tarde inteira para pegar projetos grandes. E aí você foca em buscar esses projetos. Monta uma estratégia, monta um sistema específico, especializa o nicho, faz o passo a passo que você vai chegar lá. Nossa, é a forma inteligente de você trabalhar. Que eu vejo que uma galera, ela quer pegar um projeto grande, tem o sonho de pegar um projeto de 60, 70, 80, 100 mil, 200 mil reais, só que se ela entender que ela dividindo esse valor, ela vai conseguir chegar no mesmo lugar, talvez até mais longe, de uma forma mais tranquila, de uma forma mais inteligente, que ela vai conseguir persistir ali por muito mais tempo, ela vai ter muito mais constância naquilo que ela está fazendo. então é inteligente as pessoas saberem disso até para que se elas realmente quiserem pegar esses projetos, elas peguem de uma forma inteligente, que ela realmente consiga dar a necessária atenção e não deixe de faltar um dinheiro ali que possa vir a faltar no final do projeto, que ela não consiga pegar outro projeto, porque se é difícil pegar um projeto de 100 mil, imagina você pegar 10 projetos de 100 mil reais. Então assim, tem que saber jogar, se você quer jogar em um alto nível, nesse nível tão grande, você tem que saber jogar. E para você saber jogar, você precisa de uma base, independente. Principalmente saber sentar numa mesa para jogar esse jogo, porque pensar, um projeto de 100 mil, lógico, existem vários formatos de se fechar um projeto, mas supondo que seja, sei lá, 50% na entrada e 50% no término de um projeto, aí é um projeto que você leva, sei lá, um ano para desenvolver, porque é algo que você não tem pronto, sei lá, algo no... Lógico, no EAD você tem algo pronto, mas você tem que desenvolver um e-commerce, por exemplo, de 100 mil reais, você não tem pronto. Se você vai ficar um ano desenvolvendo, você vai receber a outra metade só lá no final, você tem um ano para você receber somente isso. Então você está se comprometendo com um ano de desenvolvimento para você receber a outra parcela só lá no final. Se algo der errado no meio do caminho, você pode acabar se atrapalhando nisso daí. Nesse caso, você ganhou 50 mil no ano e 50 mil no outro. Então você ganhou 50 mil em um ano que você vai ter 50 mil reais dividido em 12 que você vai ter que se virar com isso daí. Então você tem que colocar na balança para saber se isso aí te supre, se isso aí te sustenta. Tem toda a parte fiscal também que você tem que se atentar também quanto a isso. Até porque você pagar 200 mil, 100 mil reais, 80 mil reais no ato ali vai ser raro. geralmente em projetos acima de 100 mil o que acontece é que você está fechando com uma empresa que tem para te pagar e você tem um sistema para entregar. Então se você tiver atuando corretamente dentro desse mercado de alto nível, você vai ter um mês para trabalhar. Em menos de um mês você vai entregar o sistema. Você vai ficar ajustando durante 4, 5 meses para alinhar a estratégia, alinhar os processos da empresa, as regras de negócio e tal. Então é o suficiente porque você vai trabalhar e as pessoas vão testar uma semana, vão te dar um relatório, você vai implementar num dia, vai testar de novo, vai implementar, entendeu? Então não é algo que vai pegar... Eu fiz 6 meses. Não é algo que vai te engolir. É 6 meses, mas é um dia por semana durante 6 meses e o resto o pessoal vai estar testando. E quando você entra nesse projeto você já tem o projeto pronto. Você nunca vai pegar um projeto de 100 mil para desenvolver do zero. E se for desenvolver do zero, você vai engolir em um mês e aí vai entrar nesse mesmo ciclo assim, saca? O ciclo de entrega ele é tranquilo, só que você tem a responsabilidade de resultado. Basicamente é isso. Não é aquela parada que te engola que você vai ficar um ano programando. Até que se você estiver nesse nível de te engolir e ficar um ano programando, não pega. Porque você não está pronto para programar esse sistema. Tem que pensar assim, vou pegar um projeto de 100 mil, eu tenho que entregar o sistema em um mês. O sistema tem que estar pronto em um mês. Eu consigo bater nisso? Porque isso não vale a pena, cara. sinceramente não vale a pena. Mas um ponto para ficar de olho então para sentar na mesa então consigo. A galera pode ficar com medo de falar, poxa, não sei se eu consigo ou não. Tem aquela, vai com medo mesmo assim, mas também tem que ter a base técnica por baixo dos planos para conseguir. Vamos fazer assim, 120 mil tem que entregar em um mês. O projeto, o sistema tem que estar pronto em um mês. Consegue? Senão não vale a pena. porque 120 mil dividido em um ano é 10 mil por mês. 10 mil por mês dividido em dois projetos é 5 mil por mês. Um projeto de 5 mil você entrega em uma semana. Então o projeto de 120 mil se você estiver entregando em um mês você está ganhando menos do que o projeto de 5 mil. Não vale a pena. Entendeu? Então por isso que eu falo, o sistema, cara, é uma coisa que você tem que ir aprimorando, você tem que ir desenvolvendo para que daqui a pouco, poxa, o projeto de 100 mil você entrega o sistema em uma semana e o resto é só integração, implementação, ajuste de regra de negócio e tal. Aí funciona. Se não realmente, vou demorar dois meses você está perdendo dinheiro. É muito melhor você ficar pegando um projeto de 3 mil que você vai ganhar mais. E aí esse projeto de 100 mil de 3 mil você ainda tem a chance de estar fechando contratos com todos os clientes para fazer a tua carteira e tal. Saca? Então é isso. Pô, vou pegar um projeto de 100 mil de 120 mil consigo entregar o sistema em um mês? Beleza. Mais do que isso é dois meses? Então tem que ser 240 mil o projeto, cara. Você tem que levar em consideração esse ano de entrega. Sacou? Fazer o equilíbrio é essencial ali na... É. Pesar a balança. Um projeto de 120 mil reais é um contrato de um ano, digamos assim. O que você está fazendo ali? Você tem que pensar nisso. Qual que é o tempo? Bom, um projeto de 5 mil reais eu peguei aqui. Se eu pegar um projeto de 5 mil reais por semana são 20 mil por mês. Vezes 12 são 240 mil. Sacou? Então é essa coisa que você tem que pesar. É isso que vai dizer se vale ou não a pena você meter a mão. Se é uma aventura para ti, cara, vai embora. Pô, projeto de 100 mil eu quero pegar para ter no meu know-how, para ter no meu portfólio, taca pau. Saca? Vai ser massa para caramba. É muito legal ter esses projetos com know-how. Às vezes você está na rosa de programação e o cara peguei um projeto de 50 pautas eu já peguei de 200. É legal. Sabe? É uma coisa que... Mas não é o que vai te dar mais dinheiro não é o que vai te trazer mais resultado se for dentro desses parâmetros e tal. Não sei se tu concorda comigo. Cara, faz sentido, mas... Eu acho que o cara vai ter que botar muita mão na consciência na hora dele fechar para ver se ele aguenta a pressão porque sem contar que é... Eu penso pelo menos que deve ser muito estressante você fechar um projeto. Eu não consegui fechar um projeto de 100k. Antes de eu fechar, quando eu comecei a progredir nos projetos e começar a fechar projetos de... Projetos de maior valor acabei vindo para cá e eu parei para até mesmo não concorrer com os alunos como a gente já sempre falou e tal. Então, o projeto mais alto que eu fechei foi aquele lá e parei por ali mesmo. É, 50. 55. 55 mil. Mas entregou em quanto tempo? Seis. Seis meses? Seis meses, mais ou menos. Faria de novo hoje? Eu faria, mas eu faria em um quarto do tempo. Não, não. Mas você pegaria esse projeto nas mesmas condições hoje? Com o conhecimento que eu tenho hoje? Claro. Não, não. Tu tá pegando um projeto de 55 mil que você sabe que vai demorar seis meses para entregar. Tu pegaria? Pegaria. Não pegaria, cara. Pegaria? Ah, cara. Eu pegaria por conta das ferramentas que eu tenho hoje. Não, tudo bem. Mas desconsidera isso. Ah, desconsiderando? É, desconsidera isso. O conhecimento tem hoje, mas tu vai demorar seis meses para entregar o projeto. Vai ter que desenvolver durante seis meses. Ah, vamos supor que eu posso ter o conhecimento que eu tenho hoje, mas a mão de obra seria maior. Você vai ter a mesma mão de obra, entendeu? Você vai ter que desenvolver um sistema equivalente que vai te tomar seis meses por 50 mil. Eu acho que não, cara. Eu acho que faria sentido eu pegar os menores... Como eu fazia, por exemplo, com os e-commerce que eu tinha antigamente. É mais fácil você ganhar um pouquinho de vários do que tentar ganhar muito de um só. E não é só pela facilidade. Eu acho assim, o resultado que tu gera, o resultado esperado por uma empresinha aqui... Uma empresinha não. Desculpa. Uma empresa do bairro. O resultado gerado por uma empresa do bairro, esperado por ela, esperado por um barbeiro, esperado por... É muito diferente. É diferente. Eles querem vender um pouco mais, atrair um pouco mais de cliente. O resultado que tu gera ali, o pequeno resultado que tu gera ali, pô, o cliente fica feliz, você fica feliz com aquilo também, gera uma relação diferente, tá ligado? Então, eu acho assim, é mais recompensador, é mais gostoso trabalhar nesse nível. E claro, mais uma vez, você pode evoluir para o nível de projetos 100 mil e tudo mais, não tem problema nenhum. Eu, Robson, gosto de projetos acima de 6 mil, de 6 dígitos, tá? Mas hoje, para estruturar uma carteira, se eu fosse ficar com agência, pô, vou montar agência de novo, vou ganhar dinheiro com agência, eu não faria isso. Eu faria a minha carteira ali de projetos pequenos. Eu gosto de projeto grande hoje, por quê? Porque eu pego um, dois, três por ano, a minha renda não depende disso. Eu pego mais para continuar no mercado, para continuar estando ativo, para continuar sendo skin in the game, até porque eu ensino que é aquilo que funciona para os meus alunos, então eu tenho que estar conectado com isso. Se alguém questionar, mas você não entrega um projeto. Tá aqui. Pera aí. Se eu quiser provar, eu vou provar, mas eu não preciso também, sabe? Eu sei que eu estou no mercado, até porque, assim, é difícil algum aluno que saiba dos projetos que eu pego, eu não abro para ninguém. A gente não abre os projetos que a gente pega, que não, né? Não fica divulgando. Exatamente por isso. A gente está aqui para ser skin in the game para ver funcionando. A gente acompanha bastante os alunos, isso é legal. Ver o que eles estão fazendo, o que estão funcionando. Então, isso nos dá muito mais ferramentas, inclusive. Tem a questão da gente não pegar alunos, que inclusive a galera faz alguns questionamentos para a gente que a gente não... Ah, pô, você quer trabalhar no meu projeto, quer entrar comigo, sei lá, estou lançando uma startup. A gente não entra até mesmo para a gente não concorrer com os nossos alunos também, né? Tem essa questão também aqui. Eu sei que os projetos que a gente pegou até hoje, a gente não... Depois de escola, nunca oferecemos concorrência para os alunos, né? E a gente nunca vai pegar um projeto que ofereça. Tanto que quando chega e chega projeto para caramba, a gente passa tudo lá no grupo dos alunos, né? Passa para eles, isso é... Eu acho que é íntegro da minha parte fazer isso. Poderia captar os projetos, mas não vou fazer nunca. E basicamente o que eu pego hoje é para me manter no mercado. Só que hoje também tem uma parada muito legal, né? Que a gente fala, pô, skin in the game, faz e não faz, está no mercado e não está. Eu acredito que hoje eu estou muito mais no mercado do que uma agência digital top. Porque a gente tem a experiência de mais de mil alunos, né? Que eles contam com a gente, eles falam para a gente o que está acontecendo, eles pedem para o... Ah, peguei um projeto e tal, pô, como é que você fez? Ah, fiz isso, 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 assim... Então a gente aprende muito hoje com o campo de batalha dos nossos alunos. E isso nos dá uma experiência muito diversificada. Porque quando eu estou em um campo de batalha, eu tenho um cliente específico, eu tenho um nicho específico que eu foco, eu tenho um mercado que eu vou, né? Buscar. Quando a gente está na posição que a gente está hoje como escola, como escola que prove mercado, que foca em empreender, em fazer com que o nosso aluno tenha agência, em fazer com que o nosso aluno esteja no mercado, a gente consegue coletar o que funciona de várias fontes diferentes em várias situações em vários lugares do Brasil. Então a gente começa a alinhar aquilo que realmente dá certo. E é daí que vem os nossos conselhos, né? Do campo de batalha, daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente já vivenciou, mas também vem do campo de batalha de mais de mil agências que são os nossos alunos que estão em contato com nós. Então isso é muito forte, né? Isso nos permite também dizer para ti, olha, cara, qual que é a diferença dos projetos, como que eles estão funcionando hoje, qual é o tipo de resistência que você vai ter no mercado. Tudo isso nos ajuda bastante. Bom, acho que é isso. Tem mais alguma consideração? Senão a gente vai acabar se estendendo muito no nosso podcast. A gente gosta um pouquinho do assunto, a gente vai longe, poxa. Se deixar, a gente vai longe. É, falar sobre o mercado a gente pode ficar até amanhã. Mas, resumindo então, é legal o cara pegar os projetos se ele quiser, obviamente, mas ele pegar de uma forma mais consciente, inteligente, é o que você indica. Cara, resumindo, não tem ruim. Todos os projetos vão ser bons desde que eles sejam bons. Você não vai vender um projeto de 3 mil por mil, aí é ruim. Mas se você estiver entregando um produto justo por um valor justo, todos eles são ótimos, tá? O que eu, Robson, aconselho sempre da carteira é que a carteira ela te permite ter segurança. Quando você tem um contrato anual que você tem a receita entrando sempre, isso te permite alugar uma sala ou comprar um computador parcelado ou financiar o teu apartamento e tal. Coisas que nos outros modelos meio que não permite. Quando você está falando de contrato, terminou o contrato você tem que ir atrás de outro. Terminou o contrato você tem que ir atrás de outro. Se não entrar um mês ou outro você tem que segurar. Então, no modelo de contrato você tem que pagar tudo à vista. Vamos botar assim? Contrato paga à vista. Tem à vista compra, não tem à vista não compra. O modelo de carteira não. Você tem ali os contratos anuais com renovação. Você consegue saber quem que vai renovar ou não pelo resultado que você gera. Na renovação vai ter IGPM, ajustes digital que vão te manter sempre no mercado. Seja flutuação de inflação, bolso, caramba, quatro, como o Brasil for, você vai estar flutuando junto num contrato. Você vai ajustar o seu contrato para que você se mantenha sempre ativo e ganhando mais. Com o tempo, um contrato, o contrato não, a carteira, ela tende a ficar mais fácil para você. Então, quando eu estou estartando a minha carteira, por exemplo, com 20 clientes no começo, eu vou estar correndo para lá e para cá. Só que um cliente vai ajustar, vai te dar mais um tempinho, outro cliente ajustou, dá mais um tempo. Daqui a pouco você está com os 20 clientes totalmente ajustados e está atendendo eles com tranquilidade. Você vai lá e bota mais cinco, seis clientes, sabe? Você vai buscando. Se você tem 20 clientes satisfeitos com você, você tem 20 provas sociais muito fortes que podem te indicar para outras empresas. Então, a carteira, ela faz com que você seja uma autoridade absoluta naquele mercado, principalmente na tua cidade, porque a carteira a gente monta com negócios locais. Então, a prosperidade disso é muito forte. É isso que eu quero passar na agência de valor. Esse tipo de estratégia, quais são os serviços que você pode colocar dentro desse pacote que vão fazer com que você seja uma autoridade absoluta e possa montar essa carteira e realmente viver de agência. Sabe? Essa é a diferença. E claro, pô, e se eu sou um cara pica das galáxias em projetos específicos? Velho, tem agência aí que é 100% focada, por exemplo, em mercado imobiliário que faz 500, 600 mil por mês vendendo para o mercado imobiliário, vendendo para a EAD, vendendo para... Entendeu? Então, existe as duas coisas. Existe você querer ir para um patamar ou você querer um patamar mais organizado. Está tudo certo. Massa. E se você está escutando a gente aqui no YouTube, conta para a gente nos comentários se já pegou projetos nesse valor, se tem vontade de pegar esse tipo de projeto depois desse podcast, o que você tem como opinião sobre esse tipo de projeto? Qual a forma mais inteligente que você acha que é de se trabalhar? Bom, esse foi o nosso podcast aí. O que não te contam sobre projetos de 100K ou mais ou menos, enfim, nessa faixa. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. O Abson aqui. Valeu. Valeu.